O que é e o que é clara e salgada Cabe em um olho e pese uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Inquilina da dor, morada predileta Na caladela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Vemmes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama, por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Serinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O cadinhão tô cedurão e o coração ser vulnerável Ele é suave, mas é frio e implacável É quente, morrou a letra triste do poeta Correu no rosto o parto do profeta Vemme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse eu sou o melhor pra eternidade Diz comer, não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí Jesus chorou Porra, vagabundo Vou te falar, tô chapando Retabundo, bom de acabar O que fazer? Toda fortaleza temeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Feita pera lá, muita calma ladrão Cadê o espírito e o portão do capão? Trava o outro nas águas sagradas da pia Nada como um dia após o outro dia Que sou eu, sou o lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Tumo ao sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tanto e com moleira Na mente, cessa som de marro e rancor Uma fita gabalou na noite anterior Alô, aí, dorme, doidão Mil fita acontecendo e sei aí É meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Mescrando, não, ó Fita de mil graus Ontem eu tava ali de cb no pião Com tudo, tá firmezão Cê tem que conhecer Cê pão, cê liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap No passado recente Vai ver na fita